É uma campanha chamada Entre um Corpo e outro Vem cá, banjinho, vim te achar de amor Nunca quis ter tudo o que tá achando É um filho da porta que volta, que volta, que volta É um espírito que tá ligado É um Corpo e outro numa noite escura Vem cá, banjinho, vim te achar de amor É um cara, banjinho, vim te achar de amor Vem cá, 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 banjinho